O homem disse que estava procurando um lugar para morrer, e falando um pouco sobre esse homem, ele experimentou a derrota como um pirata em sete ocasiões, foi capturado pela marinha ou navios inimigos pelo menos 18 vezes, sofreu torturas e viveu como um prisioneiro, foi sentenciado a morte 40 vezes, quando foi enforcado a corda se rompeu, quando foi colocado sob uma guilhotina a lâmina se partiu, quando foi empalado a lança se quebrou, nove embarcações carcerárias já foram afundadas tentando levar esse homem como cativo, nenhuma destas pessoas conseguiu matá-lo, e isto inclui ele mesmo, seu hobby é tentar tirar sua vida, seu nome é Kaido, o rei das feras, as pessoas costumam dizer, se for um contra um, sempre aposte em Kaido, em terra, mar e ar, entre todas as coisas vivas, ele é o pirata que é conhecido por todos como a criatura mais forte, mas o que todos não sabem é como ele se tornou esta criatura, o que há por trás desse hobby de atentar contra sua vida, e mesmo porque surgiu o mito de sempre apostar nele do um contra um, talvez tudo isso tenha explicação, então pergunto a você, quer saber os segredos por trás da trágica jornada de Kaido? Então se liga que eu vou falar nisso, agora! Fala galera, Ivo Drifuzari com mais um vídeo para vocês, como vocês estão? Espero que todos vocês estejam maravilhosamente bem, hoje trazendo o vídeo da fera Kaido, como esse personagem sempre vence os duelos de um contra um, ou como as estatísticas sempre puxam para o seu lado, porque ele está triste, porque ele tenta tirar a sua própria vida, esse vídeo vai tentar elucidar grandes perguntas de um grande personagem, eu espero que você se divirta com esse vídeo, se você é novo no canal, aproveita para se inscrever e se botar no canal, que eu sei que você já vai deixar um like para dar uma fortalecida, e agora com vocês, a jornada da criatura mais forte do mundo. Podemos começar com uma pergunta clássica feita pelos fãs, se Kaido quer morrer, por que ele simplesmente não pula no mar e realiza o seu desejo? Porque Kaido tenta tirar sua vida como uma forma de hobby, é um simples passatempo para ele, um entretenimento para o entediado Kaido, e não um desejo mais literal, mas que geralmente acaba florando um pouco mais, quando ele está bêbado, e aqui entramos na nossa descoberta de por que Kaido não morre, por que ele pula de uma ilha no céu em movimento, e cai em uma pequena ilhota, quando o mundo de One Piece é basicamente água. Isto talvez tenha uma explicação. No capítulo 795, temos a introdução épica da criatura mais forte do mundo. Embora Kaido tenha provado ser incrivelmente poderoso e durão, também o vimos quase ser derrotado por Kozuki Oden, ou mesmo ser ferido por Kinemon e os retentores durante o ataque a Onigashima. Consequentemente, algumas dúvidas acabaram surgindo e foram lançadas sobre se Kaido é realmente tão poderoso quanto foi sugerido anteriormente. Embora o capítulo 795 descreva como a criatura viva mais forte, a introdução de Kaido também deixa claro que ele não é imbatível. Kaido foi derrotado como um pirata por 7 vezes. Ele foi capturado por fuzileiros, navais ou navios inimigos 18 vezes. Ele foi torturado e viveu como um prisioneiro. Ele foi condenado à morte por 40 vezes. Quando ele foi enforcado, a corda se partiu. Quando ele foi colocado sob a guilhotina, a lâmina rachou. Seu hobby é a tentativa de tirar sua vida. Kaido não é invencível, mesmo sendo durão. E toda essa apresentação humaniza de uma forma como nenhum outro vilão teve na série The One Piece. Finalmente, tivemos uma pista de por que Kaido não pode ser morto no capítulo 970. Oden está prestes a desferir um golpe final quando Higurashi, a velha bruxa sem autorização de Kaido, imita Momonosuke desviando a atenção de Oden. A sorte pura salva Kaido de uma possível derrota e quem sabe da morte. O desfecho dessa luta é motivo de debates, mas o fato de Oden lhe causar uma única cicatriz visível até hoje reforça que as coisas não acabariam bem para a fera. Mas o ponto aqui não é o confronto, mas Higurashi enganando Oden. A velha surge no campo de batalha em uma jogada de pura sorte e encerra rapidamente um duelo que podia durar por dias. Esta é a palavra que rodeia Kaido. Sorte! Mas não pensem nisso como algo fútil, um deus ex-máquina, pois é um elemento temático claramente enunciado, porque no folclore do leste asiático, dragões do estilo chinês, como Kaido, é representado aqui em One Piece, representam a boa sorte. Quer que Kaido seja um dragão que comeu uma fruta humanoide, como alguns teorizam, ou mesmo, muito mais provavelmente que ele seja um humano que comeu uma zoã mítica do dragão, acredito que o seu poder concede a ele algo a mais, uma incrível boa fortuna na batalha. Se houver uma chance remota, mergulhando de uma ilha no céu, de que alguém colida com a terra e sobreviva, sua sorte vai interferir. O fato de ele ter pousado em uma ilha pode ser visto como uma boa sorte, considerando o quanto o mundo de One Piece é operacional em pura água. Que uma corda se rompa, ou quem sabe uma guilhotina se rache em uma tentativa de execução, são os efeitos da sua aura dracônica de boa fortuna. As chances sempre estão a favor de Kaido. Quando pensamos em zoãs míticas, temos esses elementos temáticos de cada uma dessas criaturas. Marco tem habilidade regenerativa como uma fênix e quem sabe se ele vier a morrer, realmente ele acabe renascendo das cinzas. No trio monstro original da marinha, onde temos Garp, Tsuru e Sengoku, os livros de dados nos dizem alguma coisa interessante. Tsuru era a inteligência do trio Garp e a força, Sengoku tático e estrategista. E por que isso? Que é melhor para tomar decisões do que alguém com uma sabedoria de uma divindade. Orochi é bem possível que só venha a ser derrotado quando todas as suas cabeças forem a nocaute. Então temos bons pontos que mostram por que essas criaturas míticas não tem apenas um visual legal e transformações incríveis. Elas possuem efeitos adicionais que uma zoã normal não tem. Faz muito sentido para uma fruta de um dragão mítico conceder ao seu usuário, além dos poderes de voar ou soltar baforadas de fogo, poderes adicionais que se correlacionam com o folclore do mundo real. No caso de Kaido, a boa sorte. Curiosamente, Oda nos deu uma dica muito interessante durante a apresentação de Kaido no capítulo 795. No seu caso, a sorte e a fortuna sempre estão ao seu lado. Em uma luta de um contra um, sempre aposte em Kaido. Os piratas das feras e o escalão superior de toda a família Don Quixote tem nomes temáticos de jogos de cartas ou, em outras palavras, jogos de azar. Basil Hawkins decidiu se juntar a Kaido quando leu suas cartas e reconheceu que as chances estavam esmagadoramente a favor de Kaido. A capacidade desse Supernova de analisar forturas e boa sorte naturalmente o levaria ao homem mais sortudo do mundo. Incluir Hawkins neste arco foi uma escolha realmente interessante de Oda e com certeza eu acho que ajudou a abrir esta linha de raciocínio. Posso imaginar uma cena em que Hawkins futuramente vê as probabilidades se voltando contra Kaido pela primeira vez na série. E vale notar que Monosuke possui um zone artificial especial, se pudermos chamar assim porque foi feito por Vegapunk e parece ser muito semelhante ao poder de Kaido. E se além do poder de transformar Monosuke em um dragão esta fruta artificial também imbuir Monosuke com a mesma boa sorte que manteve Kaido vivo por todos esses anos. Monosuke pode ser a chave para finalmente encerrar a sequência de vitórias de Kaido, o Rei das Feras. Curioso é que temos evidências de que Momo também foi imbuído de boa sorte. Luffy basicamente descobre Momo em uma pilha de sucata lá em Punk Hazard pouco antes de Momo sucumbir à fome. Da mesma forma, os retentores chegam ao local no exato momento em que Momo vai ser executado por Kaido na ilha de Onigashima poupando assim a sua vida. A introdução de Kaido na história o descreve tendo 40 tentativas fracassadas de execução. Assim, a sobrevivência de Momo pode ser paralela à fortuna que rodeia Kaido. As formas de dragão de Momo e de Kaido são um pouco diferentes e houve uma dica de Kanjuru, o traidor, que Momo provavelmente tem um papel importante na derrota da fera. Existem quatro deuses na mitologia oriental que tem uma forma animal. Um dragão, uma tartaruga, um tigre branco e um pássaro. Kanjuru os havia desenhado com a sua mão esquerda propositalmente, mas acho que é uma dica para os futuros governantes do país de Wano. Então, Kaido é um dragão mítico da boa fortuna e ele está tão entediado com o estado das coisas que decide mudar um pouco esse status quo e tenta tirar sua própria vida por anos. E isso pode estar diretamente ligado ao fantasma que o assombra. Creio que de certa maneira, Kouzuki Oden o impressionou durante a sua execução. Ao contrário dele, Oden abraçava a morte pela honra, sem medo, apesar de não estar tão cheio de tédio e letargia como Kaido. Na verdade, Oden tinha uma família e um país para viver e desfrutar. E é por isso que Kaido é assombrado pelo espírito de Oden. Ele não consegue entender totalmente essa motivação, ainda mais quando seu filho Yamato quer ser a pessoa que o atormenta por tantos anos. Mas Kaido só quer uma morte épica, assim como Oden. E por isso tenta tirar sua vida. É um hobby que não se concretiza simplesmente por conta da sua sorte e durabilidade. Ele matou a velha bruxa Higurashi e se sentiu muito mal com a forma como a luta dele e Oden acabou. Duvido que Kaido seja o tipo de pirata que todo mundo pensa que ele é. E isto vale para nós, leitores também. Por cima da introdução épica que fez Kaido realmente parecer um monstro absoluto e imbatível, temos Oda gradualmente nos mostrando suas falhas. Uma a uma, ao ponto onde sua introdução está realmente começando a parecer o único capítulo que não se encaixa no personagem Kaido. Kaido fez Oden dançar como um idiota por 5 anos porque seu exército foi enfraquecido logo após a luta contra a Geku Moria. Ao invés de desafiá-lo novamente depois daquela manobra da velha Higurashi, ele simplesmente participou da execução de Oden que só serviu para fazer Oden parecer um líder absoluto ao proferir suas últimas palavras de abrir as fronteiras do país de Oano. Eu acho que a compreensão da diferença entre Kaido e Oden deixou uma marca permanente no orgulho da fera. No final ele apenas acabou atirando em Kozuki Oden talvez porque ele estivesse cansado de fazer da morte de Oden uma morte lendária, um espetáculo. De certa forma creio que Kaido quer superar Oden tendo uma morte ainda mais lendária do que a do samurai ou a do próprio Barba Branca. Oden foi o único que trespassou a sorte dracônica de Kaido e o feriu. Ele costumava ser cauteloso e ambicioso. Talvez seja um traço que acabou herdando do seu ex-capitão Rox de Zebek, mas depois de testemunhar a morte de Oden algo mudou. Ele quer morrer de forma espetacular para sentir que Oden nunca foi realmente superior a ele no final. O desgosto nas feições de Kaido quando olha para Monosuke é por não ver seu rival em seu filho. É por isso que ele zombou de Momo e ficou com muita raiva quando o garoto, sem medo nenhum, lhe disse seu verdadeiro nome. Orochi não é o único que é assombrado pelo fantasma de Oden. Kaido é tão paranoico quanto o atual Shogun, embora de uma maneira completamente diferente, pois Orochi sente medo, Kaido um sentimento inexplicável. Kaido teve só a chance de uma morte épica nas mãos de uma lenda. Ele teria vivido para sempre como parte da história de Kozu Keoden, o grande dragão que quase destruiu o país de Oden. Em vez disso, ele ganhou por causa de um truque barato, por conta da sua sorte. E agora ele vive pensando se teria vencido Oden ou se encontrará alguém como o samurai. Seus anos de bebedeira e sua tristeza são justificáveis. E agora ele está pronto para sair e destruir o mundo para encontrar o que ele deseja. Em apostas, você sempre deve colocar, obviamente, suas fichas no lado da sorte. Mas, curiosamente, a sorte, para dominá-la, é necessário bater nela e contrariá-la. Então, fica a pergunta para você, pior geração, no 1 contra 1, em quem você vai apostar. E é isso, galera. Muito legal, né? Talvez essa explicação da boa fortuna, a boa sorte que rodeia os dragões orientais nos folclores e nas lendas do mundo real façam parte de Kaido e possa explicar simplesmente porque ele tenta tirar sua vida como uma forma de hobby, mas nunca consegue. Eu sei que é um entretenimento, mas ainda assim, é um tanto quanto perigoso. Óbvio que isso não diminui a grande força e o poder que Kaido tem. Quando eu disse que Kaido é mais humanizado que todos os outros vilões de One Piece, não que ele seja um cara bom, mas ele tem uma construção de personagem incrível nas entrelinhas. Oda gradualmente vem nos mostrando o quanto o Kaido é mais complexo do que talvez o próprio Luffy. Ele é um cara que treinou muito, perdeu diversas vezes e ficou forte chegando ao seu auge. Eu espero que vocês tenham se divertido com esse vídeo, que a boa sorte os acompanhe e que a fortuna sorria para vocês. Se você curtiu, deixa um likezão para eu saber. Fiquem ligados, até os próximos vídeos. Valeu por assistirem. Fui.